Muito bom dia, Cris na Lima, a Polícia Civil aqui do município de Epitácio Holândia prendeu dois homens em flagrantes vendendo drogas no bairro José Assem, no município de Epitácio Holândia. A questão foi o seguinte, a polícia já estava investigando e conseguiu aí prender eles Antônio Carlos da Silva, Ferreira Vulgo Neno e também o Rafael dos Anjos Souza, ambos 26 anos de idade. Os dois foram levados para a delegacia da Polícia Civil do município de Epitácio Holândia onde o delegado realizou o flagrante. Agora eles vão ficar à disposição da justiça e vão responder por tráfico internacional de drogas. Esses dois homens já estavam sendo investigados há algum tempo pela Polícia Civil aqui do município. Eles estavam vendendo droga em plena luz do dia. Com eles a polícia encontrou droga, dinheiro e também os materiais para embalar o entorpecente e vender em plena luz do dia aqui nas ruas do município de Epitácio Holândia. Eu desejo a todos um bom final de semana e até segunda-feira, se a Cinder do Céu nos permitir, do município de Epitácio Holândia ao Meandrade para o Balanço Geral. Epitácio Holândia